Era para ser um embarque tranquilo, mas a notícia do repá confirmado para sábado. Para quem tem Copa do Brasil amanhã e só chega na quinta-feira, meia-noite não foi bem recebida. Cerca de 15, 20 dias atrás, Santa Cruz tinha marcado um jogo contra o Paysandu em Cametá e a federação não aceitou porque atropelava o código do torcedor. Tinha que respeitar 10 dias, se não estou enganado, 10, 11 dias e esse jogo está marcado com 8 e cancelou. E agora na segunda-feira marca um jogo para sábado, onde é que fica o código do torcedor? Aí se encontra argumento, não, esse jogo estava marcado, mas o que estava marcado acabou, não houve. Então tinha que ser respeitado o código do torcedor, tinha que ser respeitado e infelizmente agora não foi. A gente vai ter que jogar tudo na quarta, vai chegar na quinta, meia-noite, para ter o jogo sábado, seis e meia. Acho que a federação faltou um pouco aí de, não sei, poderia ter repensado nisso, por bom senso aí, porque a gente vai fazer uma viagem desgastante, um jogo desgastante contra o Flamengo e chegar sábado tem outro jogo já desgastante. Mas o jeito não tem como reclamar, agora é preparar, já que não tiveram bom senso, vamos para cima. O que os jogadores não podem se queixar é de apoio. A torcida azulina foi ao aeroporto levar seu apoio e sua motivação. É sempre importante o apoio da torcida e dos torcedores, mostra o carinho e a confiança que tem na nossa equipe. Isso nos motiva mais a chegar lá e fazer uma boa partida e trazer a classificação. No embarque azulina os jogadores mostraram uma grande preocupação na partida de amanhã. Primeiro, pela desvantagem, pois o Rimo precisa vencer por dois gols de diferença. E segundo, pela reabilitação no Campeonato Carioca. Mesmo sem chances de classificação, o Flamengo venceu o Clássico de domingo. Contra o Fluminense, resgataram a motivação. Vitória em Clássico sempre motiva, o molecada estava bem no jogo, estava assistindo. Tenho certeza que esse resultado aí deixa ele mais confiante ainda em cima de nós e vão vir com tudo para cima do remo. Flávio Araújo hoje à tarde ainda comanda um treino técnico no Rio de Janeiro. E talvez já confirme a escalação azulina que até aqui, segundo o treinador, ainda está indefinida. Mas não é por mistério e sim por dúvida no sistema de jogo. O 3-5-2 ou 4-4-2. Porém, independentemente da forma de jogar, Flávio acredita que o remo está pronto. Tivemos um tempo bom de preparação. Um tempo bom também para aliviar a cabeça com relação à parte psicológica. Os jogadores treinaram bem, treinaram com ânimo, com vontade. E isso dá uma perspectiva muito boa para que a gente possa realmente se encontrar, fazer um grande jogo, jogar com muita personalidade. E se Deus quiser, conseguir uma façã histórica, que é uma classificação dentro do Rio de Janeiro contra o Flamengo.